A pandemia do novo coronavírus deixou milhares de brasileiros isolados no exterior. Grupos inteiros estão ilhados em aeroportos sem conseguir voltar para casa. O saguão do aeroporto de Punta Cana, destino turístico da República Dominicana, está tomado por brasileiros. Desde segunda-feira, cerca de 60 pessoas improvisam bancos como camas. Eles não conseguem voltar para casa por causa do cancelamento dos voos. Várias pessoas acampando aqui. Se não fosse o aeroporto, está disponibilizando comida, bebida. E não fecharem o aeroporto, eu não sei o que seria. A situação se repete na Alemanha. Leandro está preso no aeroporto de Frankfurt, o maior do país, desde sábado. Depois de vários voos remarcados, a última promessa da operadora de viagens é que ele embarque amanhã. Eu estou aqui já sem dinheiro, sem banho, eu estou sem comer e não sei o que vai acontecer. Na Tailândia, onde o governo decretou o estado de emergência, também há brasileiros que não conseguem voltar para casa. Muitos estão no aeroporto de Bangkok sem saber quando vão embarcar. Tem muitos brasileiros aqui, como eu, no aeroporto, chorando, desesperados. Tem mulheres grávidas, tem crianças. O casal de Curitiba está na África do Sul. Cora e Afonso deveriam ter embarcado hoje para o Brasil. Tiveram voo adiado para segunda-feira, mas não tem certeza se vão mesmo conseguir voltar para casa. O governo acabou de informar pela televisão que eles estão pensando em fechar o espaço aéreo, não entrar e sair mais aviões. Isso nos preocupa muito, porque aí é que a situação vai ficar mais complexa ainda. Aqui no Brasil, a filha acompanha tudo com aflição. A gente só quer eles de volta. O governo federal não sabe exatamente quantos brasileiros estão nessa situação. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, 11 mil estão espalhados pelo mundo, tentando retornar. Já o Itamaraty aponta 6 mil. Existe a expectativa que uma medida provisória seja anunciada nos próximos dias, destinando 50 milhões de reais para o resgate dessas pessoas. E aí